Então galera, vamos fazer aqui um unboxing do Galaxy Buds 2 da Samsung Caixinha aqui bem bonitinha Tá mais dura até que as caixas dos aparelhos Vamos abrir aqui, tá lacrado, tem aqui algumas informações, né? Som mais claro e enriquecido com alto-falantes duplos Cancelamento de ruído ativo Cancelamento de ruído ativo Confortável e ergonômico Reprodução de 5 a 20 horas, né? Tem algumas outras informações aqui, caso você queira ler E bora abrir aqui e ver tudo que vem na caixa dele A caixinha tá bem presa, né? Tem outro lacre aqui embaixo Pronto, aqui já tem a case dele Aqui nós temos o cabo para carregamento E as borrachinhas para se colocar, dependendo do tamanho do seu ouvido, né? Pronto, aqui nós temos, ó Mais dois pares Seu cabo, esse cabo eu vou deixar assim mesmo Eu já tenho outro aqui Não tem necessidade De eu ter Tá desenrolando um monte de cabo, né? Vamos deixar ele abrir na caixa mesmo E agora vamos ver aqui nossa estrela, né? Galaxy Buds 2 Está sua case Bora abrir Case branca Só que ele é preto, né? Eu já estava até achando estranho Sound by AKG, né? Eu gosto bastante dos fones da AKG O que veio no meu S20 FE mesmo É excelente, né? Eu abri aqui e ele já está ligado Se dá para ver aqui é uma case Um material bem premium, né? Está de parabéns, hein? Caraca, mano Dá até pena mexer nele aqui Para sujar, né? Agora eu gostaria que a case também fosse preta, né? Já que o fone é preto Olha para isso Está carregando, ó Vamos conectar aqui o nosso S20 FE Vamos conectar aqui o nosso S20 FE Vamos ver se ele já apareceu por aqui Olha só, já apareceu Galaxy Buds 2 Vamos conectar aqui Galaxy Buds 2 Já conheceu Está conectando Fone marca a bateria, né? 64% ele está 81% da Bateria dele, né? Conectado Já manda baixar aqui o aplicativo do Galaxy Airblade Acho que é assim que fala em inglês Está baixando o software Já para deixar tudo aqui sincronizado Pronto, feito o download Concordar Continuar Permitir Tá, tá, tá Tanta coisa para permitir Caraca, que tem agora tudo pronto Olha só Vamos lá Som ambiente Cancelamento de ruído ativo Controle de ruído Desativado Deixa eu ver Ah, porque também não estou usando, né? Configurações do fone de ouvido Ativação pela Bixby Conexão direta com o fone de ouvido Cara, tem muita coisa para a gente malinar aqui Atualização de software dos fones, hein? Será que tem alguma atualização? Bora ver já aqui Caraca, que material premium, galera Eu achei isso aqui Eu nem tirei ele daqui Mas eu estou vendo que é muito premium Seu software está atualizado Que negócio Top Equalizador Normal Mais graves Quero com mais graves Deixar aqui mais nítido Equalizador com mais graves Ó LR Nesse 60% Já está carregando E vamos aqui ver O fone, né, velho? Estou aqui Conectei Nem tirei ele daqui ainda Olha só, rapaz Que fonezinho lindo, hein? Galaxy Buds 2 Tem os microfones Tudo mais LR Cara, que fone Perfeito, hein? Essa cor aqui é um preto Só que é um preto Mais Tipo um cinza, né? Deixa eu aproximar aqui Para vocês visualizarem Aqui, ó Bem lindão mesmo Aqui o outro E agora vamos colocar ele aqui do lado Só para a gente ver O que a agulha dá muito bem Não vai cair, obviamente, né? Ligar logo Aqui a conexão para carregamento Aqui atrás Se não me engano também tem carregamento wireless Vou até conectar aqui meu Wireless PowerShell Para a gente ver, ó Dá para carregar com o S20 Vamos colocar aqui Vamos ver Ó, já deu um sinalzinho aqui Que está carregando Deixa eu aproximar aqui para vocês verem Ó, está carregando Diretamente com carregamento wireless Ó, se eu tirar Para Deixa eu colocar aqui, ó Ativar Cadê? Tem um lugar certinho de ativar Pronto, ativou Está vendo? Carregamento wireless Diretamente do S20 FE Está carregando aqui Está carregando aqui A case do fone, né? Esse carregamento wireless E essa tecnologia do S20 FE De poder carregar outros dispositivos, né? É muito bom Para que você descarregue aí Ele e queira utilizar Você bota aí para dar uma carguinha Ativa essa Somente ativando Essa opção aqui, ó Wireless Power Share Você vai achar aqui Nessa barra de notificação Se não tiver É só você clicar aqui no mais E achar ela E ativar Se você não ativar Você não carrega Tem que ativar, tá? Aí depois é só colocar aqui em cima Pronto Está carregando O A-Case Muito bom, hein? Show de bola Show de bola mesmo Essa função aqui Carregamento wireless Carregamento por cabo Bem completo Agora eu vou colocar aqui Para tocar uma música Para a gente ver, né? A questão aqui do som dele, né? Se ele é alto Somba e AKG Vamos lá Deixa eu ativar aqui Uma música NCS Galera, até vocês Dá para escutar O bicho é alto, hum? Olha para isso Deixa eu aproximar aqui Próximo ao microfone Galera, vamos fazer um teste Um pouco diferente aqui Eu estou aqui com a lapela da Sony E eu vou colocar Como se você estivesse Com um fone em seu ouvido, tá? Vou colocar aqui na mesa E os fones Vou conectar aqui do lado Um de cada lado L com L R com R Então você vai ter um som estéreo Para estar ouvindo Então se você tiver um fone de ouvido Já coloque aí Para você ver a qualidade Do Buds 2 Não vai ser 100% preciso Mas vai ser bem melhor Do que você está ouvindo Aqui eu coloco aí Em meu ouvido E você não está escutando nada, né? Porque vocês querem saber A qualidade de som Vamos colocar aqui Os dois juntinhos E vou colocar aqui Essa música Vou deixar ela rodar um pouquinho E depois eu coloco Uma outra música Vamos lá Dolby Atmos Ativo Vamos pular aqui agora Bora para uma outra música Que tem uma música bem interessante Que eu estava escutando Na estante Cadê? Pular Tchau 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 In the craters profanities I see the other eyes covered in ink and bleach Cause all the ones who melt my cries and watch me weep I love everything Fire spreading all around my room My words so bright It's hard to breathe But that's alright Hush I'll put another one here It's interesting If you feel like I do right now Don't say you're on the run to the other side My love O som fica perfeito Eu coloquei aqui no meu ouvido Como vocês podem ver aí nos testes que a gente fez Mano, o som é muito bom galera Olha pra isso Fixa muito bem na orelha, bem discretinho Eu gosto bastante disso Galera, testei mais música aqui no Spotify Agora algumas músicas em NCS Cara, o grave é como se eu estivesse escutando um som Um mini system mesmo velho O bagulho é sinistro velho E é claro, não aguentaria muito tempo escutando esse barulho com altura máxima Porque o bicho é alto Na moral Acho que desses fones que eu testei Esse foi o mais alto até o momento E com a melhor qualidade possível Então Bastante positivo em relação a esse produto Super recomendo pra você que estiver Procurando um fone sem fio de alta qualidade Um cancelamento de ruído Um fone com garantia Da marca renomada Tem várias funções Como o carregamento wireless Isso aqui me agrada bastante Não precisa estar colocando em tomada Tem uma basezinha ali Só colocar em cima Ou até mesmo Eu posso estar utilizando meu celular aqui Pra carregar a sua base E estar usando meu fone Então é isso galera Espero que tenham gostado desse vídeo Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo